E a farra dos empregos políticos em três rios. O Ministério Público investiga a distribuição de cargos comissionados sem concurso público com salários de até R$ 3.600. Enquanto isso, os servidores concursados da Prefeitura lutam para conseguir um piso que pelo menos seja igual ao salário mínimo. E pode ter certeza que 100% dos concursados estão insatisfeitos. Mas só que a gente tem muito medo de sofrer alguma punição. Por isso que a gente não vai para a rua fazer nada. Este é o desabafo de um servidor público municipal de três rios que para não sofrer retaliações prefere não ser identificado. Ele é apenas um entre os mais de 2 mil que estão insatisfeitos com os baixos salários e a falta de um plano de cargos e carreiras. É no mês de maio que os servidores da Prefeitura têm aumento. Mas o reajuste precisa ser grande. De acordo com o sindicato da categoria, boa parte do funcionalismo público tririense tem um piso menor que um salário mínimo. O salário de três rios, o salário base de três rios hoje é R$ 536,99. Menor do que o salário mínimo. Enquanto os servidores concursados lamentam os baixos salários aqui no Ministério Público de Três Rios corre desde 2012 um inquérito civil para apurar denúncias de nepotismo na Prefeitura e de nomeação de servidores em cargos comissionados sem concurso público. Cerca de 160 pessoas estariam na lista dos cargos conhecidos como DAS que oferecem salários que variam de R$ 730 a R$ 3.600. Em outubro do ano passado, o Ministério Público recomendou que fosse feita em 90 dias uma reforma administrativa no quadro de pessoal. E além da abertura de concurso público, que os servidores em cargos comissionados considerados irregulares fossem exonerados. O presidente do sindicato lamenta que não haja um repasse maior para pagamento de salários de servidores concursados e diz que não consegue evitar a criação de cargos DAS. Nós ficamos um pouco, às vezes, com as mãos um pouco atadas porque o cargo de DAS não é criado sem uma autorização do Legislativo. A única coisa que nós podemos fazer é solicitar que diminua. Em nota, o Ministério Público informou esta semana que ainda aguarda a manifestação do município de Três Dias e ressaltou que, dependendo qual for a resposta, pode ajuizar ações civis públicas de improbidade administrativa. Se a cidade cresce, ao mesmo tempo, o dinheiro da cidade também cresce. E isso não é repassado para a gente. E em nota, a Prefeitura de Três Dias informou que o MP recomendou a extinção de apenas dois cargos comissionados e que a recomendação foi atendida no prazo fixado. A Prefeitura diz ainda que se comprometeu a realizar um estudo no quadro de pessoal, mas pediu um prazo maior para a realização de novo concurso público. A nota ressalta ainda que nenhum servidor recebe menos de um salário e que a Prefeitura faz um levantamento financeiro para desenvolver plano de cargos, carreiras e salários. Aqui, espera aí, só um chantinho. Nós só queremos deixar claro que no inquérito que o SBT Cidade teve acesso, são citados pelo menos 20 cargos comissionados que estariam ferindo o que determina a Constituição Federal. Quanto ao salário dos servidores, nós falamos que o piso é de R$ 536. Para receber um salário mínimo, como manda a lei, os servidores recebem uma complementação que é substituída pelo triênio, quando eles completam três anos da função. Nós questionamos a nota enviada, mas acontece que até o fechamento dessa edição não recebemos uma resposta correta deles. Bem...